A cúpula de políticos de direita que vai ocorrer em Santa Catarina neste final de semana contará com a participação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro PL no Congresso Nacional e Palestrantes Internacionais. As presenças ilustres, porém, são a do ex-chefe do Executivo Brasileiro e do presidente da Argentina, Javier Milley, que vem ao Brasil pela primeira vez desde que assumiu o poder do país platino e não deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT. O evento é a versão brasileira do Conservative Political Action Conference ICPAC, que reúne nomes do conservadorismo dos Estados Unidos em congressos anuais desde 1973, programado para ocorrer entre o sábado 6 e o domingo 7, em Balneário Camboriú, o encontro tem como intuito discutir estratégias eleitorais para a expansão de pensamento conservador no Brasil. A organização da PAC Brasil cabe ao Instituto Conservador Liberal ICL. Presidido no Brasil pelo deputado Eduardo Bolsonaro PLSP, filho 03 de Jair Bolsonaro, o parlamentar também foi o responsável por realizar a primeira edição da Cúpula no país no primeiro ano do governo do ex-chefe do Executivo. Além de Javier Milley, outros três palestrantes internacionais foram confirmados pela ICL. Um deles é o político chileno José Antônio Cas, que é presidente da legenda de direita radical Partido Republicano. Em 2021, Cas perdeu o segundo turno das eleições presidenciais para o atual chefe do Executivo do Chile, Gabriel Boric. A segunda participação internacional é a de Gustavo Villatoro, que é ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador. Ao lado do presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Villatoro é um dos responsáveis pela política de prisões em massa que está sendo coordenada por Bukele, que implantou um estado de sítio que vigora desde 2022. O governo de Bukele reconhece que a medida extrema causou a prisão de inocentes. O próprio ministro Villatoro já declarou que isso é um custo para garantir a segurança de El Salvador. O outro palestrante de fora do país é o ator e cantor mexicano Eduardo Verástegui, conhecido por ser um ferrenho crítico do direito ao aborto. Aliado do ex-presidente, o governador de Santa Catarina. Jorginho Melo PL também vai palestrar na PAC Brasil. Outro representante do estado no evento será o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira PL, o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Guilherme Derrite também vai palestrar durante o encontro de políticos de direita. Jair Renan deve receber declaração de apoio do pai para as eleições municipais o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Renan deve receber uma declaração de apoio do pai durante a cúpula da direita. Ele é pré-candidato ao cargo de vereador de Balneário Camboriú e foi exonerado na última segunda-feira. Um grau do gabinete do senador Jorge 6 PLSC, onde exercia a função de assessor parlamentar. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também vai para o PAC Brasil, mas ainda não se sabe se ela vai conduzir uma palestra. Com foco nas eleições deste ano, Michele está sendo utilizada como cabo eleitoral para alavancar o número de candidaturas femininas pelo PL. Deputados e senador do PL vão participar de encontros de políticos de direita. O ICL já confirmou a presença de diversos integrantes do núcleo duro do bolsonarismo no Congresso Nacional. Da Câmara vão palestrar os deputados Eduardo Bolsonaro PLSP. Ricardo Salles PLSP, Zucco PLRS, Nicolas Ferreira PLMG, Júlia Zanata PLSC, Felipe Barros PLPR, Mário Frias PLSP, Gustavo Gair PLGOL e Luiz Felipe de Orléas e Bragança PLSP. Quem também vai discursar no evento é a deputada Caroline de Tone PLSC, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça CCJ da Casa. O colegiado mais importante da Câmara. No Senado, o nome já anunciado é do senador Magno Malta PLES. Pré-candidato bolsonarista à Prefeitura de Belo Horizonte, outro convidado do ICL é o deputado estadual Bruno Engler PLMG, que é o pré-candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte. Conforme a última pesquisa do Instituto Real Time Big Data na capital mineira, Engler tem 14% das intenções de voto, mas está atrás do também deputado estadual Mauro Tramonte e Republicanos MG, que tem 23%. Fechando a lista dos palestrantes já confirmados pela organização do PAC Brasil estão o deputado estadual de São Paulo Lucas Bov PL, a deputada estadual de Santa Catarina Ana Campagnolo PL e a influenciadora Cíntia Chagas. Veja os nomes confirmados na PAC Brasil 2024. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Javier Milei, presidente da Argentina. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo. Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador. José Antônio Kass, presidente do Partido Republicano do Chile, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, Magno Malta, senador PLS, Nicolas Ferreira, deputado federal PLMG. Júlia Zanatta, deputada federal PLSC, Felipe Barros, deputado federal PLPR, Mário Frias, deputado federal PLSP, Eduardo Bolsonaro, deputado federal PLSP, Caroline de Tone. Deputada federal PLSC, Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, Ricardo Salles, deputado federal PLSP, Zucco, deputado federal PLRS, Gustavo Gayer, deputado federal PLGOL. Luiz Felipe de Orlesi Bragança, deputado federal PLSP, Bruno Engler, deputado estadual PLMG e pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte, Ana Campagnolo, deputada estadual PLSC. Lucas Bovi, deputado estadual PLSP, Eduardo Verástegui, ator e cantor mexicano, Cíntia Chagas Influencer.